então ridin seria que time direito esse essa que eles tiver que inglês né que sobe e desce todo ano então vamos lá e já estava décima rodada inglês ainda não é tem chão uma novo time dos caras ridin que vai jogar fora de casa mccart alex pierce actor cummings gunter karakhan gutri mcclary robson canu é famoso nesse cara lefondre shepherd parece nome de de ovelha né shepherd vamos lá e vale então o jogo hoje daqui da série é bem raro marcar no primeiro jogo não tá esquentar aqui mas eu consigo já marcar então beleza mais confiança que o chico errado em o filho desse cara que toma dele oi 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 oh noleo meu tomei o domingo que tomada de bola e um兄 e quase voltou para a alta vida da hora Que bola, só que não Nossa, não toca a bola errada aí não Tira, 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 tira Aqui ó Nossa, deu pro cara fazer o gol E o cara perdeu ainda Inacreditável, olha o presente Que o cara deu, mano Faz, ó Que zagueiro burro É maluco Se dá rebote a gol Que pesaça Quase passa o gol Backkart alto também, né Boa, aqui ó Nossa, que fácil riquilante, hein Quase tomou Quase tomou de novo Mas que passe riquilante Vai passar mal assim na casa do chapéu Seu filho Luiz reclamou do passe horripilante Você é maluco, mano Passe ruim da porra Aqui ó Repedido o cara que eu toco com Sai do impedimento que eu toco, mano Repedido não dá, né Nossa, eu pensei que eu ia dar o corte no cara O cara não foi no meu corte E a maioria dos jogadores caem no corte, hein Mas que fácil riquilante Mas que fácil riquilante em filhão Pô, tá lá Não foi do meu chute, mas tá valendo Razar? Razar, né Boa Essa época ele jogava Bem linda O Real Madrid virou uma piada, né Ó Que jogada Uma jogada toda estranha, né Eu bati, sobrou a bola desviada O Razar foi lá e fez, ó Chutei a bola batendo zagueira Olha o que eu vi, ó Sobrou Razar não perdoa Tá lá 1 a 0 Tá valendo Esporte coletivo é assim, né, pessoal Não importa se você não marca ou se outro marca Tá sendo o mesmo time A favor de você Tá ótimo Tá lá Vamos lá, então Quase tomei a bola, hein Aqui, ó Bolão Ele abriu o jogo Beleza Tá certo Bolão Bolaço Que jogada, hein Você é maluco Se toque rápido de bola Tô curtindo muito, meu Chelsea Tô me dando muito bem com essa velocidade, ó Ó Que jogada, ó Toque pra lá, toque pra cá Toque pra lá E coloquei dentro do fundo da rede Ó Que jogada Bolaço Boa Tô jogando muito pelo Chelsea também Ó Que jogada Razar tocou pra mim Tirei do zagueiro Achei o canto e bati ali no cantinho 2 a 0 Tá lá Que jogada Ó Ó Tentei dar um drible no cara Tomei de novo O cara tomou de novo 15 minutos do segundo tempo Bateando o cara aqui O tal do Guttro Um passo Rasterinho Beleza Eles até chegam bem ao ataque Depois Sabem definir Rafael Boa Boa bola Que jogada, ó Ó Ah, mano Toca a bola, velho Puta jogada Te deitando aqui no jogo hoje Tô dando muito o Chelsea Cê é maluco Ah, toca certo, mano Os caras sempre tocam errado, velho O Reading teve aquela chance Mas nada também Pra 15 time, né É isso que eu falo O time fraco assim Tem que Meter uma sacolada, né Ou ganhar com convicção, né Ah, ficou errado Fala sério É só levantar o Kukuruto E pode mandar pro meio do pagode Rafael Fiquei errado Tomei a bola, hein Ah, não acredito Que é impedido O cara demorou muito pra tocar, velho Eu fiquei enrolando Ele errou o tempo da bola Ele tem que tá fazendo um gol de cobertura, mano Não acredito Se o Lucas Piazon é brincadeira, né Olha o nome, né Tá muito longe da área Tá quente, tem que ficar um pouquinho mais de perto Se a bola não chega, é problema do time dele Mas ele também não tá ajudando Esse lateral, a posição é boa O time é fraco Se fosse bom, tava ferrado Apesar que eu detonei o Liverpool com empatei Ainda não se querem encontrar um gol Jogaram nada Bolão, ó Falta Tá bom 2x0 Tá lá Subi aqui na tabela Escolhido o melhor de jogo, hein 7.5 Boa Subi pra sexto 3 pontos de diferença pro líder só Agora tá o Fernebach Gabi, quero ter o Alex nessa época, né Já se aposentou Você é maluco Alex jogava bola É brincadeira Vamos lá, hein